Mais um lote com 529 mil doses de vacinas da Pfizer desembarcou ontem no Brasil. Essa é a primeira de três remessas que vão ser entregues ainda esta semana e que somam 2 milhões e 400 mil doses de imunizantes. No total, a farmacêutica já disponibilizou quase 11 milhões de doses da Pfizer para o Ministério da Saúde.